Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e atenção porque setembro começou e o governo quer colocar agora mais vagas, cerca de oitocentas e quatro mil novas vagas. Você que não entrou no mês de agosto, você que já fez o seu cadastro no CRAS, você que já passou pela entrevista, olha, oitocentas e quatro mil vagas está prevista para esse mês, mês de setembro. O governo já tem vinte milhões e duzentos mil beneficiários com esses mais de oitocentos que irão entrar em setembro, pelo menos essa é a expectativa, o governo vai bater um recorde de mais de vinte e milhões de pessoas recebendo o auxílio Brasil. Tem muita gente aí tensa querendo saber sobre a questão da antecipação. É que vazou informação de que poderemos ficar sem antecipação nesse mês de setembro. Eu, vários comentaristas, acreditamos que não. Estamos dando credibilidade ao senhor ministro Ronaldo Bento, quando ele falou que a tendência, a tendência é antecipar sempre para a primeira quisena. Então, não faz sentido nesse momento deixar antecipação só para o mês de outubro, mas está sendo muito citado isso. Alguns manchetes que estão chamando a atenção é que o governo pode prorrogar. Deixa eu mostrar aqui logo uma manchete que está chamando muita atenção sobre a situação em dois mil e vinte e três. Você sabe que os candidatos a presidentes, né? Os candidatos a presidência estão falando em manter os seiscentos reais, mas não é tão fácil assim. O presidente Bolsonaro vem falando que para manter os seiscentos vai ser necessário vender estatais para continuar pagando seiscentos, porque assim teria uma fonte. O ministro Paulo Guedes vem falando em fontes de impostos, imposto de renda que pode gerar justamente a receita para continuar pagando os seiscentos em dois mil e vinte e três. Inclusive ele falou durante o evento nessa quinta-feira, dia primeiro de setembro, sobre essa possibilidade e tem como manter os seiscentos reais. O ex-presidente Lula já vem confirmando que vai pagar seiscentos, que vai apresentar fontes. Vem falando inclusive colocar mais cento e cinquenta reais para as famílias que tem crianças de zero a seis anos de idade, ou seja, seria seiscentos mais cento e cinquenta, setecentos e cinquenta reais. Ciro Gomes vem falando em mil reais de auxílio mínimo, de uma renda mínima. Simone Tebet vem falando que continua defendendo a bandeira dos seiscentos reais, enfim. Em entrevista o ministro, o ministro Paulo Guedes, ele falou o seguinte, preste atenção que foi que ele disse durante a participação de um evento, ele falou justamente o seguinte, acompanhe palavras do ministro, veja. Tem uma solução temporária, se a guerra continua, a guerra da Ucrânia, você prorroga o estado de calamidade, e aí você continua com seiscentos. Se não tiver a guerra, é, por exemplo, uma solução legislativa que já foi aprovada pela Câmara, deputado. Pois é, palavras do ministro Ronaldo, ah, do ministro Paulo Guedes, que poderemos ter aí a prorrogação do auxílio Brasil. Olha só a situação, nesse caso seria auxílio Brasil ou auxílio emergencial? Alguns sites já estão falando sobre isso? Deixa eu mostrar pra você, porque dois mil e vinte e três tá em cima e a dúvida tá rolando, no G1 diz que governo pode prorrogar estado de calamidade pública pra manter auxílio de seiscentos reais em dois mil e vinte e três, como você ouviu, como você viu o ministro Paulo Guedes falando, estado de calamidade devido à alta dos combustíveis foi a saída encontrada pelo governo e pelo Congresso pra citar, não, pra criar um pacote de benefícios em ano eleitoral, o que é proibido por lei. E aí o governo tá tentando confirmar, comprovar que é possível pagar seiscentos reais em dois mil e vinte e três. Olha Alex, eu quero saber da questão da calamidade dessas novas vagas, oitocentas e quatro mil vagas, realmente procede a informação? Olha gente, vários sites estão falando sobre isso, eu fiquei muito feliz que eu já tinha dito que o governo ia colocar mais vagas agora em setembro, agora não essa quantidade toda, falava em cerca de cinco, falava em cerca de cinquenta, cem mil beneficiários, agora chamou atenção, oitocentos e quatro mil beneficiários pra entrar agora em setembro? É um sonho de consumo, né? Muita gente aí que tava aguardando entrar no mês de agosto, não entrou, poderá entrar agora. Alguns sites, o governo deve incluir mais oitocentos e quatro mil famílias no Auxílio Brasil às vésperas da eleição, matéria anunciada dia primeiro de setembro, ou seja, nessa quinta-feira foi anunciada isso, eu já falei que vários sites estão falando sobre isso, né? E aí, como é que poderia ficar? Deixa eu explicar o que acontece. Antes de mais nada, como é que cê tá, hein? Tá tudo bem com você? Como é que tá a família? Tá bem? Desejar assim mais um dia abençoado, fim de semana chegando, desejar pra você um dia recheado de realização de sonhos, tá? Já peço pra você, ó, daquele joinha, daquele like maroto aqui, faz isso, cê que gosta do nosso trabalho, cê que aprecia as nossas informações aqui, é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, e esse sininho cê clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Eu confio em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Antes de mais nada, tá uma polêmica enorme sobre essa questão de antecipação, eu estou com alguns comentaristas, acreditamos que o governo ainda pode antecipar, tá em cima, já estamos no mês de setembro, e aí é aquela coisa, o governo, que já vem falando em antecipação, antecipou os pagamentos do mês de agosto, e agora a gente espera que seja cumprida essa promessa, que haja antecipação mais uma vez nesse mês de setembro. Eu sempre lembro que o próprio ministro, ele falou sobre isso, ele deixou bem claro durante a participação no programa, no programa A Voz do Brasil, ele falou justamente o seguinte, quem não lembra, presta atenção, faça questão de refrescar sua memória. Ele falou sobre os pagamentos, a tendência é sempre colocar no início do mês, no início de cada mês. Veja só. A nossa proposta é estar sempre aperfeiçoando o programa. As contas nossas de água, de luz, de telefone, elas já têm, por questão de convenção, um prazo no início do mês. Então, a ideia do programa é que também nossos beneficiários, eles recebam o benefício assim como os trabalhadores recebem o seu salário, no início do mês. Isso facilita toda a logística dentro da própria casa, dentro do próprio lado dessas famílias. Porque quando a gente estende muito para uma segunda quinzena, muita coisa fica por pagar. E a gente está aperfeiçoando o processo para trazer esse pagamento para a primeira quinzena dos meses, subsequentes, a partir de agora de agosto. E com isso, trazer um conforto também para que as famílias já recebam no início do mês e possam fazer frente a esses pagamentos. Pois é, início de cada mês. Ele deixou bem claro, a tendência é fazer isso. Pois é, nós estamos aí no início do mês de setembro e antecipação pode sair hoje, pode sair a qualquer momento, pode. Agora, por que demora? Por que demora? O que está chamando a atenção isso aí? Eu falei em que o governo está preocupando muita gente. Segundo, alguns sites estão falando sobre isso, que, deixa eu mostrar aqui uma matéria que saiu e aí eu fiz questão de deixar bem claro que não justifica esse tipo de argumento. Esse argumento não justifica. O que é que fala? Deixa eu mostrar aqui. Alguns sites estão falando sobre isso e nesse site específico, na Folha de Pernambuco diz o seguinte, que o governo cogitou antecipar o cronograma de pagamento do auxílio em setembro. Cogitou, ou seja, que iria antecipar, já que está programado aí para os dias dezenove, final do NIS 1, até o dia trinta de setembro, final do NIS 0. E aí cogitou para iniciar na primeira quinzena. Bem, até aí o que a gente está esperando que seja antecipado, mas, olha só, mas diante das exigências legais de comprovação da exigibilidade das famílias ao benefício, como? Aí vem frequência escolar dos filhos, calendário de vacinação. A tendência é que o calendário de pagamento seja mantido, ou seja, mantido para os dias dezenove, final do NIS 1, até o dia trinta, final do NIS 0. Eu espero que essa notícia não se cumpra. Eu espero que fique só em factoides, em rumores, em especulações, que o governo possa confirmar o que o ministro vem falando, antecipação. Ou seja, para o dia, agora dia nove, por exemplo, ou dia cinco, segunda-feira, dia setembro. Aí diz aqui, contudo, em outubro, o governo deve antecipar o cronograma conforme fez em agosto. Eu torço muito que seja, que essa notícia não proceda, que o governo, que o próprio ministro disse que vai antecipar. Então, vamos ficar na torcida que isso aconteça. Porque o que chama atenção, eu falei no vídeo anterior, muita gente ficou indignada. É o intervalo de pagamento. Imagina aí, tem gente que vai passar mais de 40 dias para poder receber a sua grana, seu dinheiro. Então, uma coisa que estamos no ano eleitoral, em vez de melhorar, isso simplesmente vai piorar ainda mais a imagem do atual governo. Porque campanha eleitoral, geralmente os governos facilitam, ajudam. E essa demora dessa antecipação está gerando tensão, ansiedade, expectativa. Tem muita gente indignada, que já era para estar aí, já se programando. Por exemplo, é só antecipar segunda-feira, dia cinco. Confirma logo isso para o dia cinco que resolve. Ah, dia cinco está em cima. Então, confirma para o dia nove. É dia nove. Deixa eu lembrar aqui o calendário mais uma vez, porque, para a gente entender melhor. Ó, dia dezenove é o pagamento programado para esse mês de setembro, como você está vendo, na segunda-feira, final do início. Se o governo fizer, como fez no mês de agosto, para você ter uma ideia, o pagamento de agosto ia ser dia dezoito. Dezoito de agosto, o governo resolveu antecipar para o dia nove. Foram nove dias antecipados. Só que esse anúncio de agosto aconteceu em julho. No dia vinte e cinco de julho foi anunciada a antecipação de agosto. Só que já passamos o dia vinte e cinco de agosto, já estamos agora no início desse mês de setembro, o governo ainda não confirmou, ou seja, já atrasou mais uma semana. O anúncio está atrasado. E aí está gerando toda essa expectativa, essa tensão. O que é que a gente está esperando que seja cumprido? Como o próprio ministro falou, que vai ser antecipado. Então, estamos dando credibilidade que isso aconteça. Final do início, um dia dezenove, que seja antecipado aí para o dia nove, na sexta-feira, ou para o dia cinco, uma segunda-feira, ou dia doze. Até dia doze dá para aceitar. Agora que seja antecipado. Acreditamos no senhor ministro Ronaldo Bento, a própria presidente da Caixa, Daniela Marques, que é responsável pelos pagamentos, o próprio ministro Paulo Guedes, que entra, que tenta solucionar essa situação. Tem que ter antecipação. Se não antecipar, a coisa vai pegar. O bicho vai pegar. Muita gente está indignada aí. Porque é aquela coisa, você faz com que as pessoas provem um bom gosto, doce, antecipação, e de repente abre mão, não antecipa. E aí alega esses motivos, questão de, ah, porque frequência escolar dos filhos, mas os beneficiários estão mantendo a sua frequência escolar, a frequência escolar dos filhos. Não, mas porque a questão do calendário de vacinação. Estão mantendo o calendário de vacinação. Se alguém não está cumprindo isso aí, deve ser avisado. Agora, todos pagarem, isso não existe. Isso não existe. Então a gente tosse, eu mesmo, vários comentaristas, analistas, compartilhamos a mesma ideia, que deve ser antecipado. Está atrasado, mas que deve acontecer. Você já deu joinha aqui, já deu like? Faz isso aí, não esquece. Dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Está vendo que a gente vai se envolvendo com o assunto, vai deixando para depois, depois se esquece. Faz isso. Dá essa moralzinha. Essa moralzinha. Ó, você que está visitando a gente pela primeira vez, é que é para você se inscrever aqui embaixo. Tem o nome inscrever-se, destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Alex, traz notícia também desse consignado. Consignado é outra história que está demorando. São três pontos. A Câmara aprovou, o Senado aprovou, o Presidente assinou, sancionou, depois aprovou o decreto. E aí faltam o restinho das regulamentações, que são três pontos. Os juros, os bancos e o dia que começa, a data começa. São três pontos agora para encerrar essa regulamentação e começar. Ele, o ministro Ronaldo Bento, deixou bem claro que nessa primeira quinzena começa o empréstimo consignado e deu um prazo. Primeira quinzena vai até o dia 15. Por isso que a gente está aí nessa tensão, esperando que seja iniciado também o empréstimo consignado. Aliás, saiu uma pesquisa recente em que sete dos dez beneficiários do Auxílio Brasil não aceitam fazer empréstimo. Sete a cada dez beneficiários do Auxílio Brasil não vão querer fazer empréstimo. Ou seja, é praticamente três. Cerca de três a cada dez é que tem interesse em fazer empréstimo. A gente sabe que tem empreendedor, tem gente que precisa pagar um cartão que o juro é lá em cima, é 10% ao mês, tem gente que quer a grana porque tem uma necessidade, enfim. E aí é o limite, né? Vai precisar de pegar dois mil, dois e quinhentos, três mil e é compreensível porque tem gente que quer empreender, está prestando essa grana e quer abrir o seu negócio. Então, por isso que a gente pede celeridade, que o governo possa, com velocidade, com rapidez, o setor jurídico do Ministério da Cidadania possa acelerar isso. Eu já vi algumas notícias, inclusive, falando de que houve uma situação em que o PDT entrou com uma ação no Supremo para barrar esse empréstimo. Eu já falei sobre isso que o ministro Nunes, inclusive, está com esse material e a gente está torcendo que dê tudo certo, que seja liberado e esse empréstimo consignado seja iniciado. Mas é algo que a gente também está acompanhando de pé. Só faltava essa agora, a demora, né? Desse consignado. Ó, sobre essas novas vagas, atenção. O governo está preparando a inclusão desses novos beneficiários, 804 mil beneficiários no Auxílio Brasil, nesse mês, mês de setembro. Com isso, o número de domicílios beneficiados deve subir aí, passados 20 milhões de pessoas. Ampliar o alcance do programa social é uma das apostas do chefe do executivo para melhorar o seu desempenho eleitoral em um contexto de inflação elevada e aumento da pobreza e da fome. O presidente aparece em segundo lugar em todas as pesquisas que estão sendo apresentadas. Atrás do ex-presidente Lula, o presidente conseguiu aprovar no Congresso uma elevação do benefício mínimo para R$ 600 até dezembro, além de ter obtido espaço para levar o número de famílias contempladas em patamar recorde. Mesmo assim, o Auxílio Brasil Temporário de R$ 600 é visto como abaixo do necessário pela maior parte da população. Segundo pesquisa que foi anunciada pela Datafolha, 56% dos eleitores afirmam que o valor é insuficiente, que R$ 600 não está dando. A nova rodada de inclusão de famílias não foi explicitada pelo governo quando houve a negociação no espaço adicional do orçamento com o Congresso Nacional por meio da proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, a PEC das bondades. A proposta atropelou a legislação orçamentária e eleitoral para autorizar um furo no teto de gastos e uma ampliação de despesas sociais em meio à corrida presidencial. O que nos torna, o que torna interessante essa notícia é aquilo que a gente vinha falando. Você que está na fila de espera, você que fez o seu cadastro, se você conhece alguém que está esperando oportunidade, pega esse vídeo, manda para ele, manda para ela. Mês de setembro, esse mês de setembro a gente torce que você, que deveria ter entrado em agosto, não entrou, conhece alguém que deveria já estar no Auxílio Brasil e ainda está esperando uma oportunidade, pega esse vídeo, manda para ele, manda para ela. Mês de setembro, poderemos ter aí mais de 800 mil novas famílias que passarão a receber no mínimo 600 reais. Isso é muito bom, isso é muito importante, tá certo? Então agora é acompanhar isso. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Linha do Tempo do Facebook é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Um dia abençoado por Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho